Olá, acompanhe agora as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na quinta-feira, 17 de fevereiro, o Parlamento Municipal realizou a reunião da Comissão Representativa do mês de fevereiro. Na oportunidade, os parlamentares trataram de vários temas. Os pronunciamentos dos vereadores podem ser vistos no canal do YouTube da TV Câmara Santa Maria. O presidente e a vice-presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Valdir Oliveira e Lucie Duartes, respectivamente, realizaram uma visita institucional ao Lar das Vovózinhas, no dia 16 de fevereiro. Na oportunidade, a presidente do Lar, Leda Maria Tasqueto, a vice-presidente, Liliane Melo Duarte e algumas funcionárias da instituição conversaram com os parlamentares e explanaram sobre as dificuldades financeiras enfrentadas. O objetivo da visita foi aproximar o Poder Legislativo da Casa de Amparo a Idosos e projetar possíveis ações de ajuda à instituição. Até o dia 4 de março, a Câmara de Vereadores está com o edital de inscrição aberto para interessados em expor em obras, na Sala Eduardo Trevisan e no Espaço Novos Talentos. As exposições são gratuitas e têm a duração de até 14 dias. Mais informações você pode obter no site da Câmara. Também na quinta-feira, 17 de fevereiro, os vereadores-membros da Mesa Diretora realizaram reunião na Sala da Presidência. Os edis debateram e deliberaram algumas alterações de atribuições internas da Casa, orientações sobre as sessões plenárias para o ano de 2022, entre outros temas. O recesso parlamentar aqui da Câmara termina no dia 19 de fevereiro. Já na próxima segunda-feira, dia 21 de fevereiro, a Câmara terá um funcionamento de expediente com horários novos. De segunda à quinta-feira, o expediente será das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. Já na sexta-feira, o horário de funcionamento do Parlamento Municipal será das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. Com esse retorno das atividades legislativas, retomam também as atividades como sessões plenárias, ordinárias e extraordinárias, o funcionamento das comissões, entre outros processos legislativos. E lembre-se, o Covid ainda não acabou. Use máscara, higienize as mãos e mantenha o distanciamento. E também siga acompanhando essas e outras notícias do Parlamento Municipal no site da Câmara, Notícias na Íntegra. E também siga o Poder Legislativo através do canal aberto 18.2 e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania.